Fala galera do Fly, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo desse micro streamer aqui, o pessoal lá do grupo de atado pediu para eu fazer um vídeo desse streamer É muito leve, dá para arremessar com a varinha 3 para pescar roubalinho, tuconareia pequena, os triques que o pessoal fala saikanga, nossa nessa isca aqui, nesse streamer aqui já peguei de tudo traíra, tilápia, enfim, vamos dar início aí ao nosso atado Vou apresentar os materiais Na morsa estou com o anzol número 6, o Shognes Maruto, anzol, um dos melhores anzol que eu encontrei aqui no Brasil Muito resistente Vamos usar Ice Dube Brilho, Ice Dube Perolado Para a gente fazer o corpinho do nosso streamer Vou usar também uma mechinha, um dubbing bem pequeno aqui na cor laranja para a gente destacar a guelra E vou usar uma mechinha de lã acrílica na cor branca E pode estar usando verde aí vocês podem estar usando verde, verde musgo Qualquer outra cor aí que contrasta aí com o branco Beleza Para preparar a mecha eu cortei elas com 2 centímetros A mecha da lã, depois passei na escova PET E desemparelei ela para ela ficar nesse formato aqui Beleza Então vamos dar início aí Vou utilizar o fio mono 010 Mais transparente Começar aqui com uma basezinha aqui Esse fio aqui ele é muito bom, só que ele é um pouco liso Então a gente já dá um pinguinho de cola aqui Para não correr o risco dele soltar Vou utilizar aqui já pessoal Fiozinho de cobre Que a gente vai enrolar um dubbing ali Fiozinho de cobre fino Já vou colocar ele aqui Vou utilizar a seda de abelha Passa... Aquece ela com isqueiro para passar aqui na linha Para a gente fixar o dubbing aqui Vou utilizar o brilho Vou utilizar mechas pequenas A gente vai enrolar ele aqui na nossa linha O nosso fio de atado O nosso fio de atado Obrigado. Pessoal, eu enrolei um pedaço de velcro numa caneta. O ideal é colar numa lixa. Aí a gente vai fazer isso aqui agora. Pessoal, eu enrolei um pedaço de velcro. Feito isso, pessoal, a gente agora vai utilizar aquela mecha de lã. Pode ser outra fibra sintética também, entendeu? Eu estou utilizando lã aqui porque é o mais fácil que eu tenho aqui. E aí Essa mecha aqui ela está com aproximadamente 4 centímetros. A gente vai dar duas voltas frouxas e a gente vai acomodar as fibras que ela pegue toda a haste do onzol. Que ela cubra toda a haste. Feito isso, a gente vai abrir e dividir ela em duas partes aqui. Vai rebater para trás. Se quiser pode usar a escovinha PET. Vou fazer isso aqui, ó. Ela vai cobrir praticamente toda a haste. E o brilho vai ficar embaixo. Vai ficar o brilho e a gelra embaixo. Aí a gente vai utilizar a outra lã. Para dar um tom diferente aqui nas costas da mosca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que a gente utiliza bem pouco material. Vou cortar, eu não vou rebater para trás, vou cortar aqui. 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 Vou cortar aqui, só para garantir. Vou cortar aqui. 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 aqui e as galrinhas ali que destacam bastante também e fica show de bola beleza quero agradecer a todos aí ficaram comigo até o final de mais esse vídeo até o próximo vídeo um grande abraço a todos valeu